Para vocês estudarem um pouquinho, fazerem perguntas, etc e tal. Pois então, naquela tentativa de me iluminar, não tinha a Bíblia, eu puxei a coisa que tinha no meu carro, que nem é meu livro, na verdade é um clássico, né? Jorge Orwell, como eu tinha falado, A Revolução dos Bichos. E agora eu já até acho que não é mais coincidência, porque quando eu fui perceber, eu tinha aberto a última página do livro. Fui lá, peguei, abri e vi a última página do livro. Eu falava assim, porcos, porcos é a última frase da página anterior que eu não abri. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco. Olha só que coisa magnífica que hoje de manhã me apareceu. São tantas as possíveis interpretações, claro que quem conhece o livro, sabe o que ele está dizendo ali, né? Sabe que é a revelação final e a caixa pante do livro, tal qual na Fazenda Modelo de Chico Buarque. Existe uma comparação muito honesta e justa, né? Entre nós, seres humanos evoluídos, e os outros animais. E esses dias eu vi uma coisa no nosso querido Face Estriva, uma coisa que me chamou a atenção. Um escritor famoso e altamente competente brasileiro, nordestino, ninja, escreve muito, sabe muito de muita coisa. Ele, não sei aonde que ele estava falando, em que assembleia, em que lugar ele estava falando, provavelmente pelo que eu vi lá no meio dos nossos queridos políticos. E aí, em algum momento, cara, ele ataca gravemente a teoria da evolução. Ele ataca gravemente a teoria da evolução. E ele ataca usando um pregador de roupa. Puta, cara, como é que pode isso, né, cara? Ah, um pregador de roupa. Oh, viu como o Dario é um idiota? Não, né, cara? Então, tu veja, a gente tem que ter humildade. Eu sei um pouquinho, uma gotinha de física e matemática, mas assim, o pouquinho do pouquinho mínimo que precisa saber para não ser muito... Para ter uma noção de o que é o mundo, de o que é a matemática, de como é que se aplica a matemática. Mas eu, tu sabe, eu sempre fui honesto contigo. Eu sei a base, da base, da base. Tem muita coisa para eu aprender. E no resto, eu sou ignorante. Em biologia, eu sou ignorante. Em geografia, eu sou ignorante. Em história, eu sou retardado. Tenho uma noção mínima da evolução histórica. Sou ignorante. E o cara é um escritor famoso, com uma fala ácida, com uma fala bonita, um cara que sabe falar. Imagina, sabe escrever, que é um monstro, né? Presta esse desserviço para a ciência, né? Cheio de pessoas querendo acreditar em explicações bizarras. Até o próprio Papa, pelo que me consta, avisa que a Bíblia é uma parábola, né cara? Que é uma parábola, que o mar não se abriu como um milagre. Se abriu porque o cara manjava da maré, porra. O cara sabia. Então, Deus pode ter atuado, mas atuou através das leis da natureza. Aparentemente, Deus não gosta de violar as leis da natureza. Não gosta. Ele gosta que as leis sejam obedecidas. Nós não vemos as leis da natureza sendo desobedecidas. Então, eu como professor de física, tenho obrigação de te falar que a interpretação dos fenômenos bíblicos são todas explicáveis fisicamente, como a própria irmã sabe disso. E eu conversei com ela. Esse dia sobre isso. E a gente estava discutindo isso mais uma vez. Então, tu vê, né? É importante essa nossa discussão sobre corrupção. Importante. Isso é uma coisa que tens que pensar muito pra poder, em algum momento da tua vida, falar, pô, tô sendo um ser humano decente, tô sendo um ser humano... E o que é ser um ser humano decente? É destruir todo o planeta, como nós estamos fazendo, né? É gerar um capitalismo que não vai ter como a gente resolver futuramente? A gente tem muita coisa pra mudar, né? A própria ciência, né? A própria ciência econômica, ela precisa mudar. Eu não sou socialista, tá, gente? Eu não acredito no socialismo. Eu sou capitalista. Mas não da maneira como a coisa tá acontecendo, né? Que a gente vai ver que vai ter um fim curto e trágico. O livro... Os livros que eu citei, esse... A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é um clássico que tu deve ler e deve se refletir sobre a frase final do livro. Fazendo a modelo do Chico Buarque, seria um equivalente vernáculo, né? Um equivalente do Piniquim, que também é divertido. Vale a pena também falar. A comparação é similar, até eu diria. Esse eu não... Fazendo a modelo do Chico Buarque, eu li. Esse eu não li. É uma falha minha. E não posso deixar de comentar, né? Com vocês a interação gostosa que existe da galera que assiste o canal pra que a gente juntos possa ir melhorando. Legal, mas eu fico muito feliz. Desculpem aqueles que se ofendem, né? Quando eu defendo o ponto de vista científico mesmo diante dos livros sagrados. Legal, cara. Ontem eu vi uma entrevista de dois caras. Um teólogo da Universidade Católica e um outro cara foda também, estudado das religiões, o cara que manja. Ver os caras falando sobre religião me dá um alívio, cara. Tu vê que os caras que mais estudam a religião, sabe? Mostram e falam e comentam a história do Deus Mandrake, do Deus do pecado, do Deus do terror. E comentam como isso tá sendo usado industrialmente pra lá ganhar dinheiro, né? Pra enganar o povo, pra enganar a galera que é ignorante, que é burra e que não enxerga, que falar que tu é um pecador e que tu não é um ceguinho dízimo, entendeu? É uma forma, na verdade, de te dominar, né, cara? Os caras que são estudados estão falando isso, tu vê, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, cara, com a religião. E eles falando o pastor, o pastor de hoje, aquele que convence multidões e ganha milhões. E o discurso dele é falho, o discurso dele é mentiroso, é o de um estelionatário. Ele não tem argumento filosófico pra sustentar nada, ele pega uma frase frouxa da Bíblia e sai falando merda. O padre estudado, o cara que manja de Bíblia, não. Ele sabe todo o contexto histórico e cultural na qual a coisa foi escrita. Esse cara tem capacidade de convencer as pessoas e acreditar em Deus. Mas não é uma fala de um dia, é uma fala de meses ou de anos, é uma filosofia profunda por trás da existência ou não de um criador. Criador que tem que ser único, independente de qual é a tua religião, né? Porque você criou o universo. Então tu vê, cara, o cara que manja de teologia e de religião, eu tenho certeza que ele tá muito mais do meu lado, que falam verdades pra ti, indubitáveis, do que os caras que querem aplicar a Bíblia em cima de ti, ipsis literis, letra por letra. A Bíblia é uma parábola, quem é que não enxergou isso ainda? E eu não tô dizendo pra tu não acreditar em Deus, pra tu não ser católico, ou ser, sei lá o que, espírita, ou umbandista, porque eu não me interessa qual é a tua religião, eu não vou te respeitar mais ou menos por tu ser religioso ou ateu. Eu só tô querendo que tu leia e interprete, entenda, não seja um robô manipulável. Não precisa abandonar Deus por isso. Vou tentar me aproximar de Deus com vocês, o amigo fez uma pergunta muito legal. O imã, professor, o imã é um mistério, né? O imã, professor, Deus criou o imã. Vamos estudar um pouco o imã e se aproximar de Deus. Te juro que eu acho que é verdade isso, não é uma piada. Eu acho mesmo. Vamos começar a história. Tu imagina, tu tá lá procurando algum metal, uma mina, picareta, tu pega aquela rocha, aquele minério, esquenta e percebe que após o aquecimento, aquecimento difícil de conseguir, sobra um material transformado que tu bate nele e ele vira uma espada que tu pode conquistar mundos, uma faca que tu pode alimentar melhor tua tribo. Uma ferramenta incrível que te pode fazer bom ou cruel e ruim como um homem tem se mostrado ao longo da história. E aí um dia tu querendo procurar mais metal, já que a tua mina original estava se esgotando, tu pega a tua picareta e sai cavocando diferentes tipos de rocha por aí afora. E de repente tu vai lá e tá, tá, tá. Cai um pedaço de rocha e aí tu percebe que olhando ela de perto e soltando ela, ela pá, gruda na parede de onde tu tirou ela. Porra, é de se benzer e sair correndo. Uma pedra atraída por uma parede, é blá, uma coisa que tu nunca viu. O pior, tu percebe que partes da pedra grudaram na tua picareta. Blá. E tu percebe que a rocha gruda na tua picareta. E uma rocha ou gruda na outra ou se tu gira uma delas, elas se repelem. Meu Deus do céu, é uma rocha milagrosa, uma rocha que faz força à distância. Tu imagina um cara mal intencionado que descobriu isso. É só pendurar uma rocha dessa num barbante, botar uma outra rocha dessa no bolso, tu já sabe qual é o lado que atrai, qual é o lado que repele, tu fez pequenas marcas, e tu chama o povo. Depois de muitos anos no Tibete, adquiriu um poder de mexer com a matéria. Venham, venham. Cobre o dinheirinho da galera e venha. Tu mexe no imãzinho, ele atrai a pedra, veja o poder da mente. Muitos fizeram isso. Muito mágico. Ganhou dinheiro usando essa rocha mágica. Essa rocha, ela em francês era chamada de imã, que significa amante. Amante dos metais. Eles diziam, essa rocha ama os metais, ela gruda no metal. E aí a portuguesa virou imã. O nome da rocha é magnetita. É uma rocha natural, é um imã natural. Então tu vê, tu vai pra uma mina, pega uma picareta e tira um pedaço de um imã. E quando eles penduravam esse imã, uma surpresa, eles sempre apontavam pra mesma montanha. Que merda é essa? Pega o imã, gira pra lá, solta o imã. Ele aponta pra lá. Sempre pro mesmo lugar. Que merda é essa? Além dessa rocha mágica atrair uma a outra ou repelir, além disso, ela sabe pra onde é que tá a estrela polar? Não é possível. Ela sempre aponta pra estrela polar que a gente sabe que é onde o céu gira em torno de um ponto. Que rocha doida é essa? Deus criou essa rocha, não é possível. Uma rocha que atrai ou repele outra rocha. adora metal, alguns tipos de metais. E além de tudo, pendurada por um barbante, sabe onde é que é o Polo Norte? Pela madrugada. Os chineses já usavam essa rocha há milênios atrás pra navegar nos mares nublados. Quando as estrelas não eram bons guias. Eles percebiam que colocando essa rocha uma parte dela sempre apontava para o sul. Eles chamavam de Pedra do Sul. Pedra do Sul porque ela era esculpidinha de um jeito que podia girar numa bandejinha. Era uma bússola. Pedra do Sul. Magnetita. Vamos começar a decifrar essa mistéria. Primeira coisa, vamos pegar um pedaço de magnetita e vamos deixar ela bem quadradinha. Se nós pegarmos dois pedaços de magnetita, eles podem se atrair ou se repelir. Aliás, eu primeiro vou pendurar essa magnetita no barbante e o lado dela que apontar para o Polo Norte eu vou chamar de Polo Norte. O lado dela que apontar para o Polo Sul eu vou chamar de Polo Sul. Então, suponham vocês que eu tenho Polo Norte e Polo Sul. Polo Norte e Polo Sul. Repulsão ou atração? Repulsão. Repulsão ou atração? Repulsão. e, obviamente, a atração. Isso nós vamos chamar de Lei de Dufay. Lei de Dufay, resumindo, os opostos, os iguais se repelem. De acordo com a terceira Lei de Newton, a força que o ímã faz no outro é igual. independente do tamanho dele, né? Independente do tamanho dele. Sim, um caminhão e um Fusca bateram, lembra? O caminhão fica um torto para-choque, Fusca morreu todo mundo, virou uma paçoca de metal. É porque o caminhão fez mais força no Fusca do que o Fusca no caminhão? Não, porque se eles se encostaram, as latarias tiveram que fazer a mesma força uma na outra. Uma lataria é resistente, sofre menos deformação, a outra lataria é menos resistente, sofre grande deformação com a mesma força. Beleza? Ótima tua pergunta, garoto. Eu atrai a Terra, a Terra me atrai. A Terra me atrai com 700 N, eu atrai a Terra com 700 N. Terceira Lei de Newton para toda ação é uma reação de mesmo módulo, mesma direção, sentidos? Jamais se... jamais se... se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Se tu lembra dessa terceira Lei de Newton, tu já mata um monte de questão de dinâmica, uma revisãozinha. Legal. Peraí! Peraí, se eu te falei que o ímã, quando pendurado por um barbante na superfície da Terra, o Polo Norte aponta para o Polo Norte, só tem uma explicação. A Terra é um grande ímã. Como assim, o teu planeta é um grande ímã. Tu mora num ímã, cara! Sim! Planeta Terra, eixo de rotação, Polo Norte, Polo Norte Geográfico. Lembrando que eu estou representando dessa maneira porque é o clássico, né? Se tu quiser representar o eixo de rotação na horizontal, botar o Polo Sul para onde tu quiser. Ah, eu acho o Sul mais legal, vou botar o Polo Sul para cima, show! Não vai mudar nada. Polo Norte Polo Norte o caramba, Polo Sul Geográfico. Tudo bem para vocês? Se eu te disse que quando eu penduro um ímã na superfície da Terra, o Polo Norte aponta para o Polo Norte, a única explicação é que o planeta é um grande ímã e lá próximo do Polo Norte Geográfico tem um Polo Sul magnético. Concordam os opostos? Próximo do Polo Sul Geográfico tem o... Legal! Legal! Então tu vê, cara, o fato de um pedaço de ímã funcionar como uma... como uma bússola se deve ao fato de a Terra ser um grande ímã. que forças misteriosas são essas que geram o poder do ímã? Ninguém sabia dizer. E tem mais coisa bizarra. Um sujeito percebeu que se tu corta um ímã ao meio surgem dois ímãs, ambos com Polo Norte e Polo Sul. E não importa o quanto tu corta, se sobrar uma molécula de magnetita, ela vai ter um lado que é o Polo Norte e um lado que é o Polo Sul. ou seja, eles perceberam que os polos magnéticos são inseparáveis. In-se-pa-ra-bi-lidade não é bonito, hein? In-se-pa-ra-bi-lidade dos polos magnéticos. fenômenos. Fenômeno que o pessoal teve dificuldade de entender. Como assim? Outra coisa que a Maria Curri descobriu é que se tu esquenta um ímã chega uma hora que ele perde a sua propriedade magnética. E detalhe, um pedaço de ferro é atraído por ímã. mas se tu esquenta um pedaço de ferro ele também deixa de ser atraído pelo ímã fortemente. Ele perde sua propriedade magnética e não é na mesma temperatura do ímã. O ímã perde sua propriedade magnetita a uma certa temperatura. Ferro perde a sua propriedade magnética a uma outra temperatura. Cobalto outra temperatura. Ah tá, e tem metal que não é atraído, tá? Que é repelido pelo ímã. E tem metal que é fracamente atraído pelo ímã. E não existe nenhuma substância que não reaja ao ímã. Ou as substâncias são fortemente atraídas ferromagnéticas é o nome delas. Ou elas são fracamente atraídas paramagnéticas. Ou elas são fracamente repelidas diamagnéticas. Não existem substâncias neutras aos campos magnéticos. Na janela nós temos dois exemplos de substâncias paramagnéticas. O alumínio é atraído pelo ímã. Só que é tão fraquinho que tu sempre achou que não. O vidro também é atraído pelos ímãs. Mas é tão fraquinho que tu sempre achou que não. Agora ouro e prata são substâncias diamagnéticas. Ou seja, o campo magnético repele o ouro. Repele a prata. Legal né cara? Como? Não importa o polo. Isso é que é o mais bizarro cara. O ferro é atraído pelo polo norte e pelo polo sul. A prata é repelida pelo polo norte ou pelo polo sul? Que coisa bizarra é essa? O que está acontecendo dentro da matéria para gerar esse tipo de situação? Muito doido e complexo de entender. Não chegaremos ao ponto de entender perfeitamente mas eu vou te contar a história. Tem a ver com densidade isso ou com densidade não? Não! Tem materiais que são mais densos que podem ser ferromagnéticos e materiais menos densos que podem ser paramagnéticos. Tem a ver com a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Tem a ver com a maneira como os elétrons orbitam o núcleo atômico. Ah que viagem! Mas calma que tem muita história muito chão pra correr ainda. Esse aí não foi no final da aula não né? Não vou! Eu não ia mesmo? Ha ha ha! Ó! O negócio é o seguinte o sujeito deu uma explicação legal para a inseparabilidade dos polos magnéticos e para o fato de as substâncias ferromagnéticas terem uma temperatura a partir da qual elas deixam de ser ferromagnéticas e passam a ser dia ou paramagnéticas. Essa temperatura é hoje conhecida como ponto curri. Curri. Fazer piquinho. Curri. Tu não é currier? Ah cara fala do jeito que tu quiser dizem que é curri. Certo? Mas eu não vou me acreditar tu ficar fazendo biquinho na minha alma. Teve um cara chamado Weber esse nome merece atenção esse nome até hoje abala algumas partes da ciência moderna Weber Weber disse o seguinte Ah eu sei porquê eu sei o que está acontecendo é que que o imã na verdade ele é feito de pequenos minis imãs e na verdade toda a matéria seja de qual tipo é feita de pequenos imãs microscópicos ele chamou isso de imãs elementares e nós sabemos que temperatura médio grau de agitação e agitação das moléculas portanto se eu aqueço um imã que é formado de vários infinitos mini imãs chamados de imãs elementares pelo Weber quando esses mini imãs começam a vibrar demais eles se desorganizam um aponta para um lado outro para o outro para o outro e aí o efeito do um anula o efeito do outro e eu acabo não percebendo o efeito magnético forte a mesma coisa para o ferro o ferro é feito de mini imãs elementares quando eu aproximo uma substância ferro magnético de um imã esses imãs elementares se colocam de tal forma que o norte fica virado para o sul e ocorre uma forte atração no material como o alumínio os imãs elementares metade deles quase a metade deles se opõem ao campo magnético mas um pouco mais da metade gira a favor do campo magnético e a atração é um pouco maior que a repulsão e já em substâncias como o ouro e a prata os imãs elementares a maioria deles acaba girando numa posição tal que ele acaba sendo repelido então o Weber veio com a explicação de que toda a substância é feita de pequenos imãs elementares quem que falou isso? Weber explicação de Weber por isso que quando eu corto continua com imãs elementares em ambos os lados e os polos ficam inseparáveis da mesma forma ele explicou a ideia do ponto Currie que diz que a partir de uma certa temperatura perde a propriedade ferromagnética a explicação de Weber era boa fazia sentido as moléculas começavam a vibrar demais e aí perdiam o seu alinhamento original quer fazer uma aplicação? não? show olha além desses comentários que eu te falei do magnetismo terrestre da inseparabilidade dos polos magnéticos do ponto que ri a explicação de Weber para os fenômenos tem pouca coisa ainda aí pra gente discutir uma coisa bacana pra gente discutir é o formato dessa coisa bizarra que existe no imã o campo magnético tem um experimento fácil de fazer que é pegar um pedaço de imã e colocar ferro em pó aqui em volta tu vai perceber que o ferro em pó fica num formato muito característico que a gente pra representar faz da seguinte maneira a gente desenha linhas que são chamadas de linhas de campo essas linhas de campo elas emergem do polo norte por definição e vão em direção ao polo sul penetrando no polo sul essas linhas que eu desenhei elas são uma representação muito bobinha da verdade num imã de verdade são infinitas as linhas de campo elas emergem do polo norte e vão em direção ao polo sul porque eu decidi que é assim se tu quiser mudar o sentido da linha tu ia ter que fazer alguns ajustes nas fórmulas que vão aparecer no futuro mas o resultado final ia ser o mesmo então é por definição que as linhas de campo emergem do e penetram no outra coisa importante de saber é que quanto mais próximas as linhas mais poderoso é o campo quanto mais afastadas as linhas mais fraco é o campo logo tu deves perceber que aqui na proximidade do polo o campo é maior do que longe do polo concorda comigo? as linhas estão mais juntinhas linhas de campo magnético ou linhas de força magnética são os dois nomes que a literatura traz para esses desenhos mas aí como é que o índice se formou no início se desorganiza nós já vamos melhorar a ideia de Weber já vamos melhorar a explicação de Weber não conseguimos avançar muito em magnetismo durante anos e anos nada de novo aparecia a galera só sabia que a magnetita era um ímã natural começaram a conseguir fazer ímãs artificiais tentando imitar a estrutura da magnetita que na verdade é um óxido de ferro uma ferrugem é uma ferrugem especial a magnetita certo? e ficou muito tempo sem conhecermos grandes outras coisas do ímã mas um dia um sujeito chamado Euerstedt foi dar uma aula uma aula sobre circuitos elétricos ele foi lá e montou um circuitinho pra galera lampadazinha bateria polo positivo polo negativo a lâmpada brilhando ele mostrando pra galera que se colocasse outra lâmpada aqui do lado as duas lâmpadas começavam a brilhar menos explicando o porquê bem feliz naquele dia ele foi com uma bússola pra sala de aula sem querer a bússola grande incomodando no bolso e ele dando a aula ele tirou a bússola e colocou do lado do circuito enquanto dava a aula pra gurizada a bússola tinha que estar apontando pro norte ele percebeu cara que quando ele ligava o circuito elétrico a bússola destrambelhava apontava pro outro lado uma pessoa normal faz o sinal da cruz reza um pai nosso e toca a vida pra frente mas não um cientista curioso que duvida de tudo quer entender tudo porque as coisas funcionam esse cara o Weierstadt percebeu que quando tinha corrente elétrica passando no circuito elétrico acabava sendo gerada algum tipo de força que defletia a agulha da bússola mas a agulha da bússola nada mais é que um pequeno imã a única explicação que ele achou era que corrente elétrica estava gerando campo magnético essa experiência mudou o mundo cargas elétricas em movimento geram campo magnético cara está ficando tudo muito claro os átomos não são feitos de minis correntes elétricas em volta dos seus núcleos um elétron orbitando o núcleo atômico não é uma corrente elétrica não é uma carga elétrica em movimento nós somos feitos de minis correntes elétricas em volta de cada um dos nossos átomos eu sou um imã ambulante por isso que toda substância sofre o efeito do imã porque toda substância gera campo magnético porque toda substância todo átomo mesmo mais simples de hidrogênio é formado por uma carga elétrica girando em volta do núcleo não magnetismo não é a gravidade a gravidade é muito mais intrincada e delicada nós não sabemos o que está acontecendo nos prótons e nêutrons e elétrons para que eles se atraiam a gente supõe que são partículas chamadas gravitons que uma substância emite para outra nós sabemos calcular a força de atração gravitacional mas não sabemos da onde que ela vem talvez seja Deus o pessoal supõe que é o bóson de Higgs que é a partícula que dá massa para as outras partículas que recentemente estão tentando detectar essa partícula de tão ínfima e difícil de detectar que ela é o fato é que a coisa começou a fechar nós começamos a entender após a experiência de Euersted porque que as substâncias tem ferromagnetismo diamagnetismo ou paramagnetismo nós começamos a perceber que a magnetita as moléculas estão todas alinhadas e tem muito mais elétrons orbitando para um lado do que para o outro quanto mais desemparelhado estiverem os orbitais na camada de valência mais magnético o material é beleza? lembra os orbitais setinha para cima e depois setinha para baixo setinha para cima eles estão girando num certo sentido né? quanto mais desemparelhado for o último nível maior o ferromagnetismo dessa substância ah e se a terra é um grande imã a única explicação é que tem corrente elétrica no interior da terra altas correntes elétricas no interior da terra é que geram o campo magnético ao redor da terra e ao que tudo indica tem a ver com o fluxo de rocha derretida no interior da terra porque a terra girando gera um certo fluxo de rocha no interior da terra e nós sabemos que o campo magnético da terra já foi no sentido oposto do que é sofreu durante um momento uma anulação e uma inversão e hoje nós conseguimos documentar e calcular de quanto em quanto tempo isso ocorre como é essa anulação? quer dizer que em algum momento a magnetosfera da terra deixou de existir em algum momento a corrente elétrica se inverteu no interior da terra por motivos ainda não bem claros que fez com que o campo magnético da terra fosse enfraquecendo 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 se anulou e depois a corrente elétrica começou a ir no sentido oposto gerando o campo magnético no sentido oposto quer dizer que há milhares e milhares de anos atrás uma bússola na terra apontaria o polo norte onde é o polo sul bizarro né? sabe como é que a gente descobriu isso? porque o campo magnético da terra fica registrado numa rocha que estava derretida naquele momento onde ela solidificou uma rocha ela tem ela é ferromagnética ela é diamagnética ela pode ser paramagnética concorda comigo? quando o campo magnético da terra estava atuando naquela rocha derretida os átomos se alinharam como já que eles são pequenas agulhas magnéticas eles se alinharam com o campo magnético da terra e aí aquela rocha resfriou com o passar dos anos nós percebemos engraçado naquela época quando essa rocha resfriou e nós sabemos que esse continente não sofreu grandes deslocamentos o campo magnético da terra estava apontando para um sentido diferente do que hoje é e aí a gente conseguiu mapear essa alteração do campo magnético terrestre com o passar dos anos não se esqueçam que a magnetosfera da terra é fundamental para nos filtrar partículas altamente energéticas oriundas do sol que acabariam com a vida na terra planeta sem magnetosfera tem muito pouca chance de ter vida evoluída na sua superfície porque a superfície do planeta fica mortal certo se eu saio da atmosfera terrestre e pego o sol eu me arrebento as partículas de alta energia vão danificar o meu corpo certo nesse período que foi o que ficou nulo é uma das prováveis extinções em massa que ocorreram no planeta porque houveram várias extinções uma delas deve estar ligada com a anulação do campo magnético terrestre cargas elétricas em movimento geram campo magnético é daí que vem todo o campo magnético que existe se existe imã é porque tem mais carga elétrica girando para um lado do que para o outro agora nós começamos a entender o magnetismo um pouco melhor cara antes de ir para a Marte nós já sabíamos que o Marte não tinha magnetosfera porque ele não tem a temperatura dele não sugeria que o interior dele estivesse derretido e tem que ter alguma rocha fluindo eletrizada no seu interior para que exista a magnetosfera é possível que por isso que ao observar um planeta para que a gente suponha que tem a vida nele a gente tem que ver se tem atividade vulcânica nele atividade geológica além da existência da magnetosfera atividade geológica sugere reciclagem do carbono na superfície e para que a vida aumente sua complexidade o carbono não pode ficar preso num lugar só na matéria do corpo do planeta o carbono tem que circular pela superfície e a atividade geológica é uma maneira de enterrar a matéria morta decompor e ela ressurgir reciclada para que outra forma de vida possa absorver aquele carbono olha que foda cara olha a que ponto nós chegamos de entender porque que a vida evolui no planeta ou não isso é maravilhoso isso é religioso só tem um problema só vocês podem melhorar o mundo vocês sabem disso um de vocês que seja pode revolucionar o mundo e melhorar o mundo absurdamente basta que um tenha as sacadas corretas que outros não tiveram e aí eu preciso te contar uma verdade Weber diz que campo magnético não existe Weber diz campo magnético não existe é uma doença que as pessoas criaram para tentar entender o que elas não compreendem tu acredita que aquele cara que falava que tem pequenos imãs elementares quando a teoria dele foi ficando completa hoje conhecida como magnetismo de Weber ele fala campo magnético é uma criação do homem para entender a natureza mas na prática ele não existe assim como a força centrífuga só existe num referencial acelerado discussão profunda que nós tivemos ano passado e que teremos que voltar a ter como assim professor pelo menos primeiro tu dá uma aula de campo magnético e aí no final da aula tu me fode diz que não existe campo magnético tu quer me rebentar não, não eu quero que a tua cabeça te permita olha isso que eu vou te comentar como é que é gerado o campo magnético tenho aqui uma carga elétrica se ela está parada ela gera campo magnético não ela atrai uma outra carga elétrica eu posso ir atrás igual você repele mas aí é força elétrica quer dizer que isso está com uma bússola aí na tua mão e eu estou parado com uma carga elétrica próxima de ti a tua bússola aponta para o norte tudo bem mas se eu começo a passear com essa carga elétrica próxima de ti quando eu passar com a carga elétrica passeando próximo da tua bússola a tua bússola vai sentir a presença da carga elétrica porque de acordo com a teoria vigente atualmente cargas elétricas em movimento geram campo magnético tudo bem? então eu te pergunto tens uma bússola eu tenho outra e eu passo com uma carga elétrica colada na minha bússola pela tua entenderam o experimento? ela tem uma bússola eu tenho outra carga elétrica comigo e eu vou lá e passo do ladinho da bússola dela para a minha bússola essa carga está em movimento a minha bússola vai apontar para o norte mas para a bússola dela a carga elétrica está em movimento a bússola dela vai ficar perturbada pela presença da minha carga elétrica em movimento que estranho como pode numa mesma região da sala de aula uma bússola aponta para um lado e a outra não se tivesse de fato um campo magnético ao redor da carga elétrica em movimento a bússola deveria defletir também a minha bússola e não deflete isso talvez mostre que Weber tem alguma gota de razão talvez a teoria do magnetismo e do eletromagnetismo que virá depois ainda não esteja bem resolvida e assim como a necessidade de uma força fictícia chamada centrífuga para explicar alguns fenômenos nós talvez tenhamos criado algo fictício que explica muito bem vários fenômenos mas talvez não seja a verdade absoluta tu vê tu vai ter que fazer uma faculdade de física fazer mestrado doutorado e tentar matar essa charada tentar explicar para o mundo se é o magnetismo de Weber que está correto ou se é o eletromagnetismo de Maxwell que está correto que show saber que em 2015 tem N perguntas a serem resolvidas mesmo em física básica mesmo na explicação mais rudimentar dos fenômenos mais bizarros como a própria existência humana como a própria existência do átomo isso foi só a ponta do iceberg para vocês saberem que existe toda essa parte bonita para a gente estudar magnetismo que com a experiência de Euersted virou eletromagnetismo e aí depois um escocês ninja chamado Maxwell foi lá e criou uma teoria matemática bem poderosa por trás para dar fundamento ao eletromagnetismo que explica por exemplo o que é a luz que é uma radiação eletromagnética certo? então estamos caminhando bem para a gente começar a entender esses fenômenos como que ocorre a inversão dos polos como que ocorre a inversão dos polos vamos pensar assim imagina que tu pega uma bola de futebol e enche ela de água e começa a girar ela a água não vai começar a girar igualmente no mesmo momento a água tem inércia ela queria continuar parada mas como a parede da bola se mexe por atrito as moléculas de água em contato com a parede começam a girar também e assim essas moléculas acabam por atrito viscoso girando as outras mais próximas do centro se nós fizéssemos um risco de tinta colorido no interior dessa esfera nós veríamos esse risco de tinta se desalinhar as partículas de fora vão ter mais velocidade do que as partículas de dentro se eu ficar fazendo isso muito tempo vai chegar uma hora que toda a água vai começar a girar junto com a esfera tudo bem? se de repente eu atraso um pouquinho a rotação dessa esfera aquele líquido lá dentro por inércia vai querer continuar girando ou seja se eu falei que a campo magnético da terra existe porque existe cargas elétricas se mexer no interior da terra quando essas cargas elétricas começarem a girar junto com a superfície terrestre aí o campo magnético deve se anular né? porque aí as cargas elétricas não estarão mais em movimento para quem está na superfície terrestre o campo magnético não vai assim como a minha bússola que estava ao lado da carga em movimento vai se anular só que se o planeta sofre alguma atividade geológica e abre um pouco os braços e atrasa um pouco a rotação da terra como no tsunami lembra? aí pode acontecer o efeito inverso a corrente elétrica vai começar a se adiantar em relação ao compasso de rotação da terra e aí então o campo magnético agora vai ser no sentido oposto até que esse fenômeno se equilibre devido aos atritos vai demorar milênios certo? show de bola então tu vê né cara eu estou te dando uma explicação bem básica para a gente entender um pouco o fenômeno porque a a explicação é moderna é agora que eles estão fazendo esses testes se tu pega uma esfera que simula a terra joga líquido colorido lá dentro e bota ela para girar tu não acredita a complexidade dos movimentos que o líquido faz lá dentro certo? daí a complexidade de entender o campo magnético terrestre nós também não sabemos porque em alguns lugares da terra o campo magnético terrestre é bem mais fraco do que em outros parece que tem alguma anomalia naquela região lá embaixo no fluxo de cargas elétricas certo? então tem um monte de coisa ainda que a gente tem que questionar sem gravidade os ímãs funcionam igual ah, entendi o que tu quer dizer eu pego um ímã e vou para uma região longe de tudo no meio do espaço sideral longe de tudo os ímãs vão funcionar um vai sentir a presença do outro vai atrair vai repelir sem dúvida sem dúvida ou seja a atração gravitacional e a atração ou repulsão magnética são fenômenos distintos são fenômenos distintos que podem estar relacionados mas a gente ainda não conseguiu mapear essa relação com perfeição certo? a gente parece que eu estou participando da coisa né eu sou um retardado que vomito que me contam entendeu? é importante que fique claro isso mas como enfim mais ou menos o quanto vai acontecer o próximo dos meus pausos cara eu não sei te falar porque assim eu não lembro se é a cada 10 mil anos ou 14 mil anos eu preciso de cabeça eu não sei te falar é uma coisa que é legal da gente pesquisar ver qual é o tempo que demora para o polo terrestre para o eixo de rotação porque o eixo da rotação é a terra aqui está o sol além da terra rotacionar ela é translada né inclinada e além disso ela dá uma bamboleada né enquanto ela rotaciona o eixo de rotação dela dá uma bamboleada chamado de movimento de inutação ou precessão dos polos nós sabemos que demora se eu não me engano 21 mil anos para completar essa precessão dos polos seria legal a gente ver esse dado que é um dado que é bacana conhecer que já seria o limite do que se cobra no ensino médio de movimentos do planeta terra e também seria legal a gente aproveitar e ver de quanto em quanto tempo ocorre essa inversão essa anulação do campo magnético terrestre são coisas que eu não sei de cabeça então o tempo dessa anulação vai ser o tempo que a gente vai ter não porque a gente deve conseguir produzir uma magnetosfera artificial entendeu e a gente também pode se preparar antes de fazer as nossas casas terem uma proteção para as partículas de alta energia certo pois é a gente vai precisar de repente caso a gente consiga sobreviver aos nossos problemas éticos sociais culturais técnicos a gente vai ter muitos outros desafios muito pior eu acho que a anulação do campo magnético terrestre pode ter coisas muito piores porque a anulação do campo magnético terrestre vai gerar uma desordem animais que polinizam o planeta a gente vai precisar já ter controle da produção de alimento de forma meio artificial para a gente poder sobreviver ao colapso que a natureza aparentemente vem sofrendo e sofrerá mesmo sem a ação do homem então realmente é um desafio bizarro sobreviver à natureza é o que nos mantém nisso sim porque os transformadores de eletricidade quando receberem essas partículas de alta energia vem do sol vão induzir correntes elétricas altas que vão gerar problema Eiersted descobriu que corrente elétrica gera campo magnético aí teve um cara o Faraday que percebeu que se tu pega um imã e começa a fazer ele se aproximar e se afastar de um fio o fio vai ter corrente elétrica indo e voltando nele é assim que é gerada toda a corrente elétrica do mundo eu pego o imã e boto ele para girar e um monte de fio enrolado e aí o fio vai começar a produzir corrente elétrica para um lado e para o outro para um lado e para o outro corrente elétrica alternada eu gero a corrente elétrica com cerca de 15 mil volts nas usinas só que essa usina está longe da cidade grande para essa corrente elétrica chegar até a cidade grande para que eu não perca energia já que o fio que traz a corrente elétrica ele tem uma propriedade chamada resistência elétrica ele esquenta e rouba um pouco da energia que eu produzi para que eu diminua isso eu tenho que aumentar a tensão elétrica de 15 mil volts para 700 mil volts nas linhas de alta transmissão para fazer isso eu preciso de um transformador elétrico poderosíssimo um transformador desse que o Iné Itaipu tem alguns que as usinas poderosas tem ele custa alguns milhões e para que ele seja produzido demora alguns anos se nós não tivéssemos a magnetosfera terrestre para proteger a terra dessas partículas de alta energia essas partículas ao atingir os nossos geradores e os nossos transformadores seriam como campo magnético oscilando lá dentro geraria correntes elétricas nos fios altíssimas e fritaria os fios derreteria os fios acabando com toda a energia elétrica do planeta produzida da forma atual ou seja até lá nós teremos que gerar outra maneira teremos que aproveitar a energia de outra maneira provavelmente a energia solar que agora vai ser mais as partículas chegadas na terra serão mais poderosas então as nossas placas coletoras solares terão mais eficiência se não podemos ir contra ela vamos nos unir a ela vamos ter que usar uma tecnologia bem criativa para poder sanar vários problemas que bom né poder ter tido esse momento com vocês uma coisa que a gente só falaria no terceirão no final do terceirão eu vou dar essas aulas e a aula vai ter que ser técnica eu não vou poder só me soltar e te informar dos acontecimentos eu vou ter que a aula vai ficar mais amarrada e vai demorar um mês para a gente sair do começo da aula e chegar até o final dessa aula então é bacana agora é só tu ir atrás se tu quiser não perder essa aulinha vai atrás lê um pouquinho sobre magnetismo lê um pouquinho sobre a experiência de Eulerstead lê um pouquinho sobre Faraday e aí já vai preparando teu terceirão para não ter sangria desatada lá no terceirão coisa linda obrigado galera pela paciência de vocês é aula faixa? comigo? por que a galera não voltou? acho que eles não me amam mais é aula faixa? é aula faixa? é aula faixa? Obrigado.